Bom dia, bom dia galera que segue o canal do Charmãozinho Fui abastecer o carro ali Que eu tô indo de novo lá no Romulo da equipadora R... da RA Tô indo lá de novo lá no Romulo lá da DRA Pra gente fazer um... Uma surpresinha, um negocinho surpresa lá Ele nem sabe, eu nem falei com ele ainda Se ele tiver desocupado lá, a gente faz lá um negócio aqui Ajeitar um somzinho pra esse up aqui interno Botar um toque CD, tá aqui o toque CD E vamos ver se eu faço uma caixa com ele lá, rapidão Só pra mim botar o... O XP aqui pra tocar Ela tem o módulo tudo, né? Pra mim não ficar sem som interno Que o carro aqui é silêncio demais Quando tá andando só eu, sozinho e tal Aí pelo menos o cara tá curtindo uma musicazinha bacana, né? Vou lá, eu pedi pra ele fazer uma caixazinha pro XP de 500 E... Pra ver se ele tem esses cabozinho aqui de trás Daqui, ó Do... Porque esse aqui não dá, né? Tem que ter o adaptador E eu perdi tudinho os que eu tinha Não guardei, né? Ainda vou caçar nas minhas coisas lá Mas eu vou ver se ele tem primeiro lá Show, show Botar um som internozinho Vamos ver se eu consigo um kit Uma tweetazinha pra me botar aqui, ó Kit duas via Que eu uso eles É porque só ficou os fones, né? As tweetas quebrou A gente vai ver se eu coloco Pronto, galera Acabei de pegar lá o... O adaptadorzinho pro... Pro Pioneer, né? Que o meu não tinha mais E eu deixei o Ultravox com ele lá É o Ultravox, né? É o XP Ultravox com ele lá Pra ele fazer a caixinha De grave pra gente lá Esse eu pego hoje de tarde ou amanhã Mais tarde de rolar de novo O adaptadorzinho, ó Peguei Ele me deu esse adaptadorzinho aqui Pra me botar... Pra pegar aqui, ó Pra você ter do carro Aí eu vou botar esse golfinhozinho aqui Pra eu me escutar uma musicazinha interna, né? Agora eu vou... Vou deixar o carro lá em casa Aí eu vou em Teresina Comprar um Twitterzinho Que eu vou botar aqui, ó Um Twitterzinho Vou comprar o Twitter Na mão de um cara lá Que eu achei ele no Facebook aí e tal Aí eu marquei com ele lá E vou de moto Que é mais rápido Vou alugar um pouquinho longe Pra mim de carro também é ruim Antes de usar som Eu sempre usei o kit duas vias nesse carro Eu sempre usei o kit duas vias, né? Eu boto a Twitterzinha Aí fica um fone de 6 polegadas Aqui embaixo E nas portas de trás Ele aceita fone de 5 polegadas Os fones estão tudo no lugar Foto só o Toxed e as Twitter E a instalação, né? E agora vai vir novidade Que eu vou botar o... O Ultravox E o golfinhozinho Pra dar mais qualidade Agora eu vou ali Fazer os vídeos pro YouTube, ó Acabei de deixar o negócio lá Agora eu vou de moto Eu vou lá de Teresina Olha o gestão ali Vou pegar ali as tweetazinhas Deixar o carrinho paradinho ali Daqui a pouco eu chego lá Já tá tudo combinado com o cara lá Pra eu pegar elas Bora lá, galera Que aqui o canal não pode parar não Tô indo lá É 4 horas da tarde Tô indo lá pra gente ver Como é que é Que a gente vai fazer A caixa do Subwoof, né? Do Ultravox Ultravox de 500 Tô indo lá no menino de novo No Romulo, né? O Romulo tá Fazendo meus projetinhos lá agora Sempre ele fez, né? Devagarzinho A gente tamo junto aí Agora a mola Como eu tava dizendo, né? O cabo não Ficar sem som não é bom não Aí eu vou andar com Pelo menos com esse somzinho interno aqui Botar o grave lá O Bravox Aí vem quando dá pra Puxar Pra abrir as portas, né? E deixar o som tocar Mas é pouco dia Só enquanto eu Eu monto meu som de novo Tô esperando as tintas Chegarem e tudo Enquanto eu monto o som Eu vou curtir no meu aqui Sem som não dá, né? Aí é bom que eu fico Analisando as músicas do pendrive Pra gente fazer o pendrive Bacana pra galera As músicas que eu vou vendo Que tá ruim Eu vou logo lá Já anotando E vou apagando Aí as tintas Tão chegando já O que mais? Tem um bocado de coisa aí Contribuição Aí eu levei a caixa de médicos Como eu falei pra vocês Pra dar o Dar o grau lá Fazer um Negócio melhor Ah, eu tô usando cinto, viu? Tem que usar o cinto O carro fica só piando É pi, pi, pi A galera já sabe Que é o cinto do Bota o cinto de amorzinho Cuida Pois é, Pietra Não tamo fazendo nada A gente vai Começar a obra Do Som interno Do Upi Vou ajeitar esse Conector aqui Que o Romo me deu Soldar aqui Nessas pontas aqui, ó Que a galera corta, né? Ele me deu um Que ele achou lá Aí eu vou soldar O preto no preto E vou deixar no grau A maquinazinha já tá aqui Esquentando Cadê? Tem a solda Ele tá com a soldazinha Na mão A gente tá aqui Pra gente escutar A música No Charmozinho agora É Com som desmontado Pelo visto aqui Foi fácil Só foi dois fios Aí tem esse vermelho aqui Champeado nesse amarelo Ele já tava E tem esse outro pedaço Vermelho Eu acho que nem precisa Ligar ele, né? Acho que é junto Com o amarelo Pra ligar direto Quando o carro Não precisa ligar Na chave Pra ligar o som Desligando na chave E o som ainda Continua ligado Eu acho, né? Vou já testar Bora testar O chicotezinho Tá no ponto Acho Vê se vai sair som Se vai ligar Segura o celular, né? Que eu vou ver Se vai ligar Tá bom Segura mostrando aqui, ó Ligar os conectores Esse aqui é o do carro Esse aqui é o do carro Esse aqui é o do cima Esse aqui é o de baixo Baixo De cima Deu Ixi O que que aconteceu? Aqui tá de cabeça pra baixo Olha, ele ligou É, pelo menos Deixa eu pegar o celular aqui Pelo menos aqui Onde eu tava dizendo o jump Deu certo, né? Deixa eu desligar o carro Pra gente ver se vai desligar Não desligou Porque tem o jump aqui no amarelo Caso não Quase Se fosse direto Se fosse direto Ele Ele Ia desligar o CD Os toques CD Ligar o carro de novo aqui Pra ligar o acionado Pra essa meninazinha Que ela reclama demais Ô, neném Eu acho que ele tá com a grenada errada Deixa eu ver aqui Eu não conheço esse bicho não Mas parece que pra ele Ele abre Ele abre um negocinho aqui do CD Como é que desliga? Demo Deixa eu ligar Acho que não, né? O menino que falou que Que quando ele liga Ele abre um engrenagem, né? E o pendrive? Eita O pendrive é atrás Tá aqui com a fita isolante E ainda Ai, ai, ai Ainda vou ter que fazer um negócio aqui Pra esse pendrive É que eu vou botar esse Vai dar certo Aí, deu certo Tá funcionando Só três fones Aquele E os dois de trás Aquele é de seis E os dois de trás É cinco polegadas Cada um, né? Esse aqui não tá funcionando Eu não sei Se queimou Ou alguma coisa, né? Faz tempo que eu usei eles Depois eu vou ajeitar tudo Vem que eu mando recuperar ele A bobina Tá baixo Agora eu não sei nem onde é que passa a música Achei o lugar das pastas, ó Eita, sucesso É, minha máquina Quero coração Não aguenta não, viu? Aqui atrás tem fone, ó Quando eu botar o subwoofer aí O negócio vai melhorar demais Mas tô mexendo nele aqui Eu pensei que ele abria Eu pensei, né? Eu acho que aqui, ó Tipo assim Desliguei Aí ele Quando ele vai ligar nele E a demonstração Ele vai abrir, ó Aí ele tá fazendo uns estrales Ele não tá conseguindo abrir a engrenagem Na hora que a gente liga ele Mas ele abre aqui, ó Open, ó Olha Bacana, ó Nunca tinha visto, não Só uso o toca-cd mesmo Daqueles mais fáceis Isso aqui é bom demais Que é os antigos golfinhos Fechou? Achei aqui as pastas Bom demais Vou botar aqui um Triton Aqui Cadê o som? Ai Tá tocando é nada Pus vaqueira Pachou na longa Tá assim Vixe mal Espantei Acho que tem que fazer uma regulagemzinha, né? Porque ele tá bem baixinho, ó No 25 Não tá escutando nadinha Só no volume alto Vou aprender a regular esse bichão aqui Tô aprendendo Aqui em cima passa a pasta E aqui do lado passa a música Eu nunca vi não, rapaz Eu nem trisquei no toca-cdzinho Engolfinho, ó Passa a pasta aqui em cima Passa a música pro lado Show demais, né? Passa a música pro lado Passa a pasta em cima, ó Olha o tanto de pasta Já tá na pasta 71 Passa mais um 73, rapaz Música 1 Aí a música 2 Não tô te ouvindo Me acompanhe Música 2 Gostei Agora eu vou prender a configura aí Mudar de cor Eu acho que ele muda, né? Aí Vou baixar aqui pra não dar direito autoral Cuida Pronto, galera Pronto, ó Fiz a reguladinhazinha mesmo básica aqui Que só tava prestando aquele fone E os dois de trás Eu vou dar um grau aqui Mais rapida depois Nós vamos botar as tuítas aqui Uma tuítas bem aqui E a outra tuítas ali Tu sabe onde é que tá as tuítas que eu comprei? Não Vai pegar lá uma nova Laranjinha Lá na bancada azulzinha Pega lá pra mostrar pro pessoal É umas coisinhas pretinhas Que tá na plaquinha Tá lacrada ainda Vai lá, Petra A Petra vai ver lá Vou botar as tuítas aqui, ó Uma aqui, ó Eu já usei, ó Deixa eu ver se o zoom tá aqui, ó Eu já usei, ó Tem um crossoverzinho aqui dentro Eu acho que ele fica pra cá Ou lá embaixo Aí eu vou ajeitar esse fone aqui Aí tem o outro fiozinho da tuítas lá Aí fica um somzinho ambiente bacana Aqui tá bom o som O somzinho tá ruim, não O painel Ficou bonito, né? O painel assim O painelzinho Com um toque CDzinho bacana Eu comprei esse daqui pro Hackmove Mas eu achei ele bacana pra cá Eu gostei foi disso aqui, ó Eu vou desmantelar ele Top demais, né? Eu não uso CD, não Vou ver se a Petra parece com O negocinho que eu falei lá As Twitter Comprei as tweetinhas Da mais baratinha mesmo Acho que ela não vai achar, não Não achou, ó Achou, não? É laranja Eu vou lá Pita não achou, não Aqui, ó Eu te falei bem aqui, ó Na bancada Olha aí, galera As tweetinhas, ó Permac, a marcazinho Comprei hoje elas Comprei Foi hoje? Foi Ontem Foi hoje de manhã Foi, comprei hoje Aí eu vou botar elas depois aí Os parafusinhos e tal Aí eu vou colar com cola do Profasso Vou lá O carro tá ligado, ó Agora nós estamos aqui Escutando música, né, Petra? Passa a pasta Jorge Matheus Ih, tem pasta que ele não lê, galera Agora que eu tô vendo aqui Eu não gostei Olha, Jorge Matheus lê Aí essa outra aqui Não apareceu nada Nada Ó, Maria Mendonça leu E a que tá antes da Maria Mendonça Não leu, né Maria Mendonça Matheus Calan Seleção Sertanê Aumentar demais Aumentar o volume demais O distorce Por causa dos fonezinhos Então tudo É baixinho mesmo Só pro cara Não ficar sem som Passar Aqui tem Olha, outra pasta que não leu Não gostei por causa disso Ele é um pouquinho lento Não sei por que já tá velho, né Meu pendrive aí, ó Pasta, racha Swingão Piseiro Passando som Pagode Sertanejo As melhores do estranho Tem até música gospel Algumas boas Mais gospel Eu boto no pendrive também Tem uma seleção aqui De músicas atuais Funk, forró Danse E o famoso reggae Por que que o reggae tá preto? Tá preto porque não tem nada dentro, né Tá não, tá Volta onde é que volta? Ixi Perdi todo Aqui a pasta Rap Cadê o reggae, neném? Reggae Reggae É a pastinha preta Tá mais preto não Vamos ver Alguma coisa, né Nuno Ó Esse aqui ficou preto É porque tá tocando, né O forró, eu acho Ah, tá Vou ser sincero com você O reggae é antigo Ele nem é fácil de mexer Não, a massa é o outro Eu gosto é do outro Nunca é fácil A partir de agora Pois é, foi isso aí por hoje Tamo junto Não sei se esse vídeo vai terminar agora Não sei se eu vou Se eu vou concluir o vídeo Vai ter mais parte de eu montando Se deu tempo Falou, galera